Estamos hoje fazendo a entrevista com o professor Márcio Níria, onde o professor Márcio Níria teve uma trajetória muito longa dentro da UFES. Ele fez vestibular em 1972 para a licenciatura em Química e passou em primeiro lugar. Também o professor Márcio Níria, além do curso da licenciatura em Química, ele se formou em bacharel em Química e só seis anos após ter dado a entrada no vestibular, o professor Márcio Níria já ingressou em 1978 no Departamento de Química como professora. Depois dessa apresentação, aí eu faço nossa primeira pergunta. O que foi que motivou, o que levou a você fazer o curso de Química? O incentivo eu tive através de dois professores do Departamento de Química. Eram meus amigos pessoais antes de entrar na Universidade Federal de Sergipe e depois foram meus professores. Estou falando do professor Hélio Ferreira dos Santos, do professor Manuel Francisco de Andrade, em Chile. Então, essa amizade levou com que a gente conversasse muito sobre Química e eu fui cada vez mais me apaixonando pela Química. A Química, para mim, foi um marco da minha vida e espero que seja para todos esses estudantes que hoje estão aí militando na Química e não esmoreçam, vamos em frente. O curso é difícil, mas a recompensa é muito grande. Como era, na época, a escola de Química, o Instituto de Química, o Departamento de Química e Engenharia Química dessa época, de sua atuação? Era um pouco complicado, porque nós não tínhamos internet, não tínhamos uma biblioteca à altura. Os livros que tinham eram de uma tradução do inglês para o português muito precária. A gente ficava a entender pouca coisa. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui fazer a minha tese de mestrado, fiz na Federal da Bahia, e a pesquisa biográfica, eu tive a ajuda do professor Evandro Curvelo Hora, do Departamento da Computação, e era uma coisa absurda, porque ainda não existia o mouse para a gente clicar e fazer pesquisa biográfica, como hoje se faz. Eram tempos difíceis. Se eu quisesse ter um ventilador na minha sala, um ar-condicionado, eu tinha que dividir, não é, Cássio? O valor do ar-condicionado para que a gente tivesse... E, Márcio Anílio, qual a sua visão histórica do curso de licenciatura e bacharelado? A licenciatura foi um curso espetacular, e teve como uma das pessoas que lutaram com garra para fortalecer a licenciatura no nosso estado, que foi a professora Djalma Andrade. Djalma Andrade é uma pessoa que eu redumi as homenagens pelo trabalho incansável que ela desenvolveu para a melhoria do curso de licenciatura. Por respeito ao curso de bacharelado, é um curso que nasceu, nasceu forte. Aí, sim, a pesquisa teve um avanço muito grande, depois do curso de bacharelado. Eu mesmo me senti à necessidade de me graduar em bacharelado para desenvolver os trabalhos em pesquisa em química. E foi interessante que eu passei a estudar, eu já estava como professor do departamento de química, e passei a estudar com meus colegas professores. Isso foi bom, grandioso, e fortaleceu muito a minha formação química. Como você pode relatar algum acontecimento importante para a história da química do nosso estado durante a sua atuação? Olha, eu trabalhei num grupo de pesquisa que fazia, era chamada pesquisa da taquidrita, que fazia o estudo nos minérios de carnalita e taquidrita. Na verdade, o que a gente queria era, fazia salmouras concentradas, desses dois minérios separados, e fazia desidratação desses minérios. O cloreto de magnésio anidro, de 12 moléculas de água, passou a MgCl2 anidro, e fizemos uma eletrólise do cloreto de magnésio e conseguimos a obtenção de magnésio metálico. Isso foi, a partir do minério de taquidrita, foi o primeiro laboratório da América do Sul que obteve magnésio metálico partindo desses minérios. Como você poderia comentar sobre a sua atuação no ensino, pesquisa e extensão durante o período que você estava vinculada ao Departamento de Química? Bom, eu, como chefe do departamento e diretor de centro, eu continuei dando minhas aulas no Departamento de Química. depois que eu terminei a segunda gestão como diretor do centro, eu fui convidado para assumir a ouvidoria geral da universidade. A ouvidoria é uma imposição do Tribunal de Contas da União para que todos os órgãos públicos tenham a ouvidoria. Na época, nós não tínhamos ouvidoria e eu fiz o processo de montagem da ouvidoria e fui o primeiro ouvidor geral e depois tive mais um mandato. Professor Macionico, quem você destacaria como professor, colega, que teve uma grande contribuição nessa trajetória da Química em Sergipe? A Cássia, eu posso até errar em deixar alguém de fora, mas eu não digo uma pessoa, não. Aí foram várias pessoas, várias pessoas. Eu espero que a memória não me traia, mas eu lembro de Lenalda, da sua área de Química Orgânica, que fez um trabalho belíssimo. Lembro de Aroudo, lembro de Chico, lembro de Elio Ferreira, lembro de Maria Viana, lembro de Carminha, lembro de Luiz Augusto, de Wellington, lembro de Luciane, de Patrocínio. Olha, todos eles. Eu ficava orgulhoso de ter colegas como vocês no Departamento de Química. E qual a sua opinião com relação à Química hoje e a contribuição que ela pode dar para o desenvolvimento futuro, que ela pode dar para o desenvolvimento futuro? Olha, a Química no Estado de Sergipe contribuiu muito para o desenvolvimento do Estado de Sergipe. Eu lembro que um dos trabalhos que eu participei é que teve um surto de cólera, cólera, se não, há algumas décadas atrás. E o Departamento de Química foi convidado, através do SEBRAE, para desenvolver um projeto de esterilização de água para livrar do vibrião da cólera, principalmente para pessoas, comunidades do interior, que bebiam água de pote ali onde estava o vibrião da cólera. E nós temos muito que contribuir ensinando para que a Química venha cada vez mais entrar nos lares da nossa sociedade. E qual a mensagem que você pode deixar para nossos alunos da graduação, da pós-graduação, dos cursos de Química? Eu entendo isso. O curso é um curso difícil, você deve perseverar, estudar, ser melhor cada vez mais. Se os professores são excelentes. Eu acho que hoje, salve-engano, todos os professores do Departamento de Química são doutores. E isso faz com que a pesquisa seja levada a um nível espetacular. Então, vocês têm um corpo docente maravilhoso que vão lhe orientar, lhes orientar da melhor maneira possível, com todo o conhecimento que está disponível no mundo. Então, lutem, continuem a estudar. Vocês têm um campo de trabalho, no meu entendimento, ainda grande. Infelizmente, a área da indústria está sofrendo muito hoje, mas tudo passa. Inclusive, esses problemas que a Química vem enfrentando a nível nacional, com a desativação da Petrobras, onde nós já fomos com o curso de Química tido como um dos melhores do país. Se você citasse três cursos de Química, a Química da Universidade Federal de Sergipe estava no meio, não é nem da Universidade do Instituto de Química. Nós tínhamos convênios belíssimos com a Petrobras para formar químicos de lama, porque tinha, sim, emprego garantido. Hoje a coisa não está dessa maneira, mas perseverem, estudem, e vocês vão, graças a Deus, se dar bem, vão ter seu emprego para sustentar suas famílias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.